Eu sou a Aline, eu sou da Crosse Telegram e vou fazer o Qualify, o evento 4 e 5 do Monstar Games. A minha primeira carga do overhead vai ser 25 kg, 5 kg cada lado. Para a segunda carga eu vou estar adicionando, tirando a anilha de 5 kg e adicionando a anilha de 25 kg cada lado, que vai totalizar 30 kg. Para a terceira carga eu vou estar deixando, mantendo a anilha de 25 kg mais a anilha de 5 kg e adicionando a anilha de 1 kg cada lado. Totalizando? 50 kg. Isso, 50 kg. Para a terra eu vou manter a anilha de 25 kg, vou tirar a de 1 kg e vou acrescentar a de 5 kg mais 4 kg cada lado. Totalizando a de 66 kg. Desse lado 5 kg e 4 kg. Aqui, bem pequenininho. Só o outro. 10 segundos. 3, 2, 1, foi. 3, 1, move em Фラ , 1, 2, 3, 1, 3, 1, voor. 5, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 1, vعة e 8, 10 minutos. 5, 1, 2, 3, 2, 1, vip. Tchau. 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 Mais uma... Burp, burp. Música 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 Respira, 10 Música 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 4, 4, 4 vai 3 2, última foi 33 respira, coloca o grip e coloca o peso rapidinho vai vai 2 6 3 4 4 5 6 5 7 8 5 Vai lá, com 10 segundos Depois você coloca o grip 3 2 1, valendo 1, valendo Vamos lá, 9 1, valendo 2, valendo 2, valendo 2, valendo 18 É isso? 22 São mais três 27 Mais uma Passa a pó na mão Passa a pó na mão Passa a pó na mão Vamos lá, reta final Um minuto e meio Não tem mais nada para fazer Muito bom Três Vai Um minuto e meio Um minuto e meio Sete Vamos lá, quinto segundos, amor Mais uma Um minuto e meio Um minuto e meio Um minuto e meio